Boa tarde, meu nome é Natasha. Minha equipe vai falar sobre os estudos dos efeitos biológicos da radiação. A Clédia sobre a intensidade da fonte radioativa e a Joyce sobre os fenômenos biológicos da radiação. E eu que começo agora, vou falar sobre a radiação no nosso dia a dia e o tempo de exposição. Todos os dias o corpo humano está em contato com radiação. Um exemplo é quando nós submetemos a radiografias e exames médicos que envolvem radiosótipos. E também através do contato com o gás adônio que escapa do solo. Algo se formado em série radioativa que se inicia com urânio. O próprio corpo é fonte de radiação em razão dos radiosótipos naturais do organismo, como o carbono-14. O tempo de exposição é especialmente para as pessoas que trabalham com isótopos radioativos. Esses profissionais usam um avental de chumbo e se mantêm afastados do equipamento no momento do disparo. Além disso, eles fazem exames periódicos para verificar se o nível da radiação recebida pode afetar ou não a sua saúde. Eu vou falar sobre a intensidade da fonte radioativa. Em caso de acidente com vazamentos em usinas nucleares e com a explosão da bomba atômica, é liberada uma grande quantidade de isótopos radioativos, podendo fixar no solo da vegetação em águas e permanecendo nos solos no ambiente e contaminando os organismos vivos. Organismos vivos! Meu nome é Joyce, vou falar sobre os fenômenos biológicos da radiação. Os fenômenos biológicos da radiação são a consequência dos fenômenos físicos e químicos. Alteram as funções específicas das células e são responsáveis pela diminuição da atividade da substância viva. Por exemplo, perda das propriedades características dos músculos. Tem duas coisas a princípio. Uma é que a radiação pode causar mutação no DNA e se o dano for tal, que o DNA não possa mais se replicar, ocorre então a morte celular. A outra é que a radiação pode fazer uma mutação no DNA e essa se replicar. E se a célula se multiplicar descontroladamente, pode virar um tumor ou então a mutação pode ser para melhor, causando a evolução das espécies.